Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero Eu tenho medo de te dar o meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego Faço o tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Eu sei que te amo Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim É verdade que não dá mais pra separar as nossas vidas E aí